Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar o LGX Power, que é um smartphone de entrada, mas que tem como destaque a bateria, com incríveis 4.100 mAh. Mais detalhes sobre esse aparelho, você confere agora em nosso review. O LGX Power é um smartphone de entrada digno de elogios. Possui um design diferenciado e moderno, disponível em duas cores, índigo e dourada. Sua tela é de 5.3 polegadas em HD. Com vídeos mais claros, tudo ótimo, porém ao rodar conteúdos mais escuros, nos deparamos com leves reflexos e falta de contraste. Apesar disso, apresenta resultados acima da média em relação à sua faixa de preço. Por ser um smartphone mais básico, o desempenho se limita a rodar alguns apps como internet, redes sociais e jogos mais leves. Nesses testes, o celular apresentou uma ótima fluidez, mas não vai muito além disso. Um dos pontos negativos do smartphone é a quantidade de memória interna. São 16 GB, sendo aproximadamente 6 GB apenas para o sistema operacional. Mas isso pode ser resolvido inserindo um cartão microSD de até 32 GB. Agora, não espere qualidade de fotos acima do convencional. Com uma câmera de 13 MP, as produções no geral ficam bem opacas. Apesar disso, é bom ressaltar que em locais com boa quantidade de luz, as fotos do LG X Power até que são boas. A experiência com a câmera frontal de 5 MP também segue o mesmo padrão. Agora, o quesito que realmente chama a atenção no LG X Power é a bateria de 4.100 mAh. Submetemos o aparelho ao nosso teste padrão, que aparece aqui na tela, e ao fim da avaliação restavam 75% de bateria. Uma marca realmente impressionante. Além disso, ele também conta com um recurso de carregamento rápido. Na prática, o aparelho foi de 0 a 38% em apenas 25 minutos. O LG X Power pode ser um smartphone de entrada, daqueles para navegar pelas redes sociais ou pela internet. Mas quando o assunto é bateria, ele tem um desempenho acima de muitos smartphones top de linha no mercado. Para se ter uma ideia, muitos aparelhos fecham o nosso teste de bateria com 20% ou 30% de carga. O LG X Power fechou com 75% de bateria. Portanto, se você preza por bateria acima de tudo, o LG X Power é uma das melhores opções do mercado. Mesmo com algumas limitações, como câmera e desempenho. Bom pessoal, esse foi o review do LG X Power. Se você tem alguma dúvida sobre esse aparelho, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço!